Homem é o Rui, foi o maior crânio que a Bahia mandou O homem fazia miséria, o homem escapia tudo A mulher mais bonita que eu já vi Com causa dela, mas eu me esqueci Vandeira ver, bem onde eu fui Mulher deve ser essa, mas homem é o Rui A mulher mais bonita que eu já vi Com causa dela, mas eu me esqueci Vandeira ver, bem onde eu fui Mulher já vi ser essa, mas homem é o Rui Quando ela passa, sai até fumaça Os caras de lá que o companheiro não tem sentido Vem onde são que nós, vem como a festa boa Marisa, rua, marisa, patroa Mulher vagal assim eu nunca vi Vandeira ver, bem onde eu fui Fiz um troço dela aí A mulher mais bonita que eu já vi Com causa dela, mas eu me esqueci Vandeira ver, bem onde eu fui Mulher já vi ser essa, mas homem é o Rui A mulher mais bonita que eu já vi Com causa dela, mas eu me esqueci Vandeira ver, bem onde eu fui Mulher já vi ser essa, mas homem é o Rui A mulher mais bonita que eu já vi A mulher mais bonita que eu já vi Com causa dela, mas eu me esqueci Vandeira ver, bem onde eu fui Mulher já vi ser essa, mas homem é o Rui A mulher mais bonita que eu já vi Com causa dela, mas eu me esqueci Vandeira ver, bem onde eu fui Mulher já vi ser essa, mas homem é o Rui A mulher mais bonita que eu já vi Com causa dela, mas eu me esqueci Vandeira ver, bem onde eu fui Vandeira ver, bem onde eu fui